Na segunda semana do mês de fevereiro, foram realizadas sete sessões no plenário do deputado Valdemar Macedo. Os trabalhos foram iniciados segunda-feira com a realização de sessão solene em homenagem aos 66 anos de fundação do Jornal Dia, aberta pelo presidente da Assembleia, deputado Temistocles Filho. A sessão foi proposta pelo deputado Luciano Nunes. E na sessão plenária de segunda-feira, o deputado Doutor Pessoa solicitou melhorias na sinalização do bairro Morada Nova, na zona sur de Teresina. E o deputado Evaldo Gomes demonstrou interesse em promover um diálogo para reduzir o conflito entre motoristas de Uber e de táxi. O deputado João Matos afirmou que não vai aceitar a interferência do governo da destinação dos recursos das emendas parlamentares aprovada para o orçamento de 2017. O deputado João de Deus, líder do governo na Assembleia, argumentou a limitação de recursos e negou as interferências. E na sessão de terça-feira, o deputado Rui Martins solicitou melhorias nas estradas do município de Floresta do Piauí. E o deputado Robert Rios solicitou ao Ministério Público fiscalização no Rio Piracuruca. E o centenário do Lions Clube Internacional foi celebrado em sessão solene na quarta-feira proposta pelo deputado Wilson Brandão. E na sessão de quarta-feira, o deputado Rui Martins do PSB solicitou através de requerimento aprovado em plenário informações sobre aplicação de recursos do Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura nos anos de 2015 e 2016. E os deputados Aluísio Martins e Francis Lopes repercutiram a aprovação pelo Senado Federal da proposta de emenda constitucional que regulamenta a realização de vaquejadas em todos os estados brasileiros. E na sessão de quinta-feira, na última sessão da semana, o deputado Dr. Pessoa apresentou o voto de louvor pelo dia do repórter comemorado em 16 de fevereiro. E o deputado Júlio Arcoverde convidou todos os demais deputados para participarem de encontro do Partido Progressista para promover novas filiações à sigla partidária.